Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, cara, vai lá junto, vai lá junto Salve, salve, rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz e nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraguai Escola Queda Livre Estou aqui com o maluco do Té de ver se jogar de avião, não é isso? Como é que foi essa ideia, garotão? Ah, do nada, vamos curtir, vamos ver a vida, é isso aí É isso aí, apresenta o pessoal que veio com você, vamos lá A Tainara, minha irmã Cadê a irmã? O Graveto Shell ali, meu brother O Graveto Shell aqui, meu irmão, só pele e osso, filho Já está preparado, quem mais? E a mina dele, a Carol Tudo bem, Carol, não vai? Não Para a próxima? Olha a cabeça, tem que ver aquele que viu primeiro E aí, garoto Vamos lá, vamos lá Vamos lá que agora uma vai para voltar Olha a cabeça Vamos lá Vamos lá, Matinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, cara que é uma paixão Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí Ó esse parceiro mano, o bagulho é demais Valeu a pena? Valeu demais Chagão aqui é fera também Mandamos bem Já saiu mandando back loopzão, mentira? O bagulho é da hora É da hora Cadê o irmão? Bota aqui Já posou com o nosso carioca? O cara deu um curso pra saltar sozinho ali Mas tá fazendo Quem foi o cara? Esqueci o nome do brother O Belão ali Tá dando um curso intensivo aí E aí, valeu a pena? Valeu, muito bom Muito bom Obrigado, obrigado Valeu, muito bom Muito bom Parabéns, irmão E aí 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 E aí